PESTIVAL DE NÃO Ó, chega aqui, paiu, vamo aqui, vamo aqui, ó, vem aqui, a dança é fácil, ó Galera, olha só quem tá aqui na dança, meus dois dançarinos, já são contratados no pincelido, beleza? Ó, Tiogo, vinha cá, a dança é fácil, é assim, ó, o povo vai cantar, depois eles dançam, ok? E toma, negona, toma, suprema, toma, negona, toma, negona, toma, negona, toma, negona Aprendeu, velho? Aprendeu? Um, dois, todo mundo vai nascer! Um, dois, um, dois... Quem tá feliz, joga a mão pra cima, hein? Vai! 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 vão! Que, 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 que? Esse é um cão do Rua, a cara do overão Pô, o mundo bem sensual, é legal É legal, entendeu, é legal, tira a camisa, megal. Agora só quer chorar Tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa E toma, negona Pula, sai do chão, sai do chão Toma, negona Toma, chuqueta Você, você, quebra, quebra Que quebra, que quebra, que quebra Toma, chuqueta Toma, na boca e na bochecha Toma, chuqueta E a galera vem de cima Gugudadá, gugudadá Se você prende o dedo, vai tirar Gugudadá, gugudadá Com vincínio, é mais gostoso Gugudadá, gugudadá Gugudadá, gugudadá Quem gostou dá, brindão Manda o sábio, é pra turma Oi? Vai aí, porra! Gugudadá Gugudadá